Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Bora lá fazer um videozinho, fazer mais uma atualização aqui para ver minhas plantinhas como tá. Se alguém de vocês quiser saber como é o motivo, como sempre, vocês sabem do motivo. É a pedra abita, a telha, o carvão e às vezes a argila. Vamos ver se tem alguma novidade por aqui. Olha os vegetais que lindo, olha lá o broto que lindo, a formiguinha tá ali ó. Tem uns brotos lindos, olha aquele ali também, olha lá o tamanho. Essa minha aqui ó, não deu flor esse ano, vamos ver se o ano que vem dá né. E esse aqui que ainda tá aqui, não tirei. Olha que arte mais linda da minha aranha. Olha essa daqui, as artes mais lindas. Olha, três artes, tem mais uma linda. Aquela que eu reprantei tá ali, eu tô precisando fazer um reprante pra vocês verem né. Olha que linda, aquela uma. Ela tava aqui, eu troquei essa aqui, essa ali tava aqui. Aí eu troquei de lugar. Olha, olha que esgotão mais lindo. Ela tá parecendo uma vanda, vocês tão vendo? Ó, é essa daqui ó, ela vai se enchendo de flor. Olha lá, as pedrinhas bretas. Essa aqui também tá com broto lindo, ó. As minhas fal estão aqui, ó. Tá no brado. Ó, as minhas perrares. Que brotos lindos. Outra que tá um broto lindo também, gente. Essa aqui, ó. A anósma. Ai, gente, o meu cataceto, vocês virem aí que eu postei, né. É uma arte mesmo. Olha ali que coisa mais linda. Olha que vegetal, coisa mais linda. Olha ali, minha vanda já saiu dali, ó. Lembra que ela tava lá, ó. Já tava aqui, ó. Então era isso, gente. Vou finalizar o vídeo lá, né, na minha varanda. Pra vocês verem lá. Beleza? Ó, as outras tá aqui, ó. Opa, tem um gatinho ali. Essa hora aqui, mais ou menos, uma unha e pouquinho da tarde. Ó, essas aqui, você viu quanta frente que tem essa daqui? Essa aqui é linda, essa orquídea. Já deu bastante trabalho pra mim. Mas agora tá bem. Bora lá. Vou dar uma pausinha aqui, pra gente ir lá na varanda. Gente, pensa que sol quente que tá. Olha a minha varanda. Tá linda a minha varanda. Olha lá. Gente, eu tô encantada com a minha rosa do deserto. Olha que coisa mais linda. A gente não vê Deus. Bora lá, gente. Eu não mereço umas curtidas. Não mereço like. Bora lá. Curtir. Se inscrever no meu canal. Ajudar meu canal a crescer. Desejar, agradeço a cada um de vocês que estão chegando. Olha lá. Tá vendo? Tá abrindo, ó. A poliajade tá ali. Ó. Olha aqui, que coisa mais linda. Eram três hastes. Hoje eu cortei as duas que estavam ali, né? Que já tinham murchado. Olha. Olha que coisa mais linda. A que eu ganhei da minha filha, que essa aqui tá lá com aquelas duas. Eu não sei se eu vou cortar a haste dela. Vou ver. Ainda vou pensar. Essa aqui ainda tá aqui ainda, ó. Cortei uma haste, uma coma. Que tá aqui mais um botãozinho. Essa eu não vou cortar a haste, não. Essa eu vou deixar. Mas essa daqui que a minha filha me deu, eu vou cortar. E olha, meu motivo é esse. Tem até um preguinho aqui que eu coloquei. Ó. Então, gente. Tchau, tchau. Beijo. Gratidão a todos que estão chegando no canal. Gratidão também a todos que já é do canal. E até qualquer hora. Tchau, tchau. 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 Tchau.